Hoje celebramos o dia do associativismo jovem. A XX Element Projects, Associação Cultural do Porto, junta-se assim a esta comemoração. Nestes dias de crise pandémica, queremos continuar a inspirá-los com as visões das nossas realizadoras. No nosso mural, divulgamos diariamente filmes das nossas mulheres cineastas. Trazemos o cinema para perto de todas e todos. As nossas Fem Sessions agora estão disponíveis na nossa página de Facebook. Uma febre de quarta-feira à noite, que nos dá aquele impulso de fazer e criar pontos, encontramos-nos virtualmente para partilhar alguns filmes com vocês. Lutamos contra o vírus, criando uma epidemia cinéfila, com a missão de dar a conhecer algumas mulheres cineastas. O mundo mudou e nós, jovens, somos agora mobilizados para sermos agentes da mudança, espírito de luta, intervenção e solidariedade para continuarmos a provocar as mudanças na sociedade que pretendemos. Juntas e juntos, unidos pela mudança. O mundo precisa de grandes ações e medidas. Nós por cá, vamos fazendo o nosso isolamento, mas não sem continuar a fazer valer o nosso propósito em pequenos gestos e ações.